O Senhor, meu Deus, creio firmente que estás aqui, que me vejas, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercetai por mim. No dia 2, é-nos dado a considerar um trecho do Evangelho segundo São Mateus no capítulo décimo primeiro, que tem um título curioso, Cidades Impenitentes. O título, obviamente, não é da Escritura, é uma forma de sistematizar, por assim dizer, as palavras de Jesus, mas é talvez um bom resumo deste trecho do Evangelho, em que Nosso Senhor censura, em algumas versões até se diz, duramente a impenitência de algumas cidades. foi feito, então, de Jesus começou a assessorar as cidades em que tinham sido realizados muitos dos seus milagres, por não terem feito penitência. Há muito tempo que teriam feito penitência vestidos de saco e em cinza. Por isso vos digo que haverá menor rigor para Tiro e Sidónia no dia do juízo do que para vós. E tu, Canfarnaum, e levar-te-ás porventura até ao céu? Não, hás de ser abatida até ao inferno. Se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que se fizeram em ti, ainda hoje existiria. Por isso vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. São, certamente, palavras muito exigentes em que Nosso Senhor chama a nossa atenção, como chamou a atenção dos seus contemporâneos, para um grande mal, que é o mal da indivíduo. Diferença da apatia, do desinteresse. E é também, como sabemos, um mal hoje em dia muito comum, como era no tempo de Jesus. Havia pessoas que não queriam saber, por isso simplesmente não ligavam aos milagres que o Senhor fazia, também não ligavam à sua mensagem, às suas palavras, aos seus apelos, também não eram sensíveis aos seus milagres e à manifestação tão espetacular da sua misericórdia. E essa sua indiferença, essa sua atitude de desinteresse é que provoca da parte dos senhores estas palavras tão severas, tão duras. E, curiosamente, nós sabemos que outros reagiram com ódio, com ira. Basta recordar, por exemplo, o São Paulo, que participou na morte de Santo Estevão, que foi apedrejado até a morte nas portas de Jesus Alain. Tinha um ódio grande à religião. Tinha um ódio grande a Cristo e à sua igreja. E, no entanto, esse ódio foi para ele mais benéfico do que a indiferença de muitos. No fundo, o São Paulo era um homem apaixonado, era um homem que tinha valores, algumas vezes errados, é certo, mas tinha ideais pelos quais lutava. E, por isso, quando conheceu a verdade, com o mesmo ímpeto, com o mesmo ardor, decidiu-se a seguir Cristo e a espalhar a boa nova da salvação. Os apáticos, os tristes, os indiferentes, esses são como uma mosquinha morta, que não faz nada, não faz mal nenhum, mas também não é capaz de fazer nenhum bem. A este propósito, eu recordo uma vez ter lido um conto russo. Era um homem que estava na iminência de fazer um crime, mas antes de o fazer foi advertido por Deus de que se o fizesse 20 anos depois seria castigado. Claro que o homem ficou um pouco temeroso dessa ameaça que sobre ele recaía se cometesse esse crime, mas acabou pois decidir a fazê-lo. Mas sempre tinha presente que 20 anos depois seria punido, pelo mal que tinha feito. No princípio, como essa punição ainda estava distante, não se preocupou muito, mas à medida que essa data se aproximava, maior era a sua ansiedade. Não sabia se era uma doença que lhe iria acontecer, ou se iria ser descoberto, ou se iria ser punido, castigado, morto, ou se iriam retirar os bens que tinha e que tinha obtido de uma forma ilícita. Enfim, alguma desgraça sobre ele se abateria, certamente, mas não sabia o que é que isso era. Mas à medida que esse aniversário se aproximava, maior era o seu temor. Até que chegou o dia, no dia que fazia 20 anos do crime. Claro, aquele homem não sabia o que é que havia de fazer, estava apavorado com qualquer circunstância, estava temeroso de alguém que ele se aproximasse. estava, enfim, absolutamente elétrico, ante a noção de que, de fato, era naquele dia que esse mal se iria realizar. Mas aconteceu uma coisa estranha, que foi não ter acontecido nada. Acabou o dia e aquele homem suspirou de alívio e foi então que o castigo recaiu sobre ele, quando ele disse, tantos anos preocupado com isto, tantos anos arrependido deste mal que fiz, tantos anos com receio da penitência que me pudesse ser exigida pelo mal que pratiquei e, afinal, não havia nada. A partir de agora, vou-me esquecer. Esse era o castigo. Enquanto se lembrava, podia-se arrepender. Enquanto tinha presente o mal que tinha feito, podia pedir perdão. A partir do momento em que se esquecia disso, obviamente, que já não podia arrepender-se e, não se arrependendo também, já não podia ser perdoado. Por isso, é bom que nós procuremos nunca calar a voz da nossa consciência, que procuramos nos arrepender, enquanto é tempo de o podermos fazer. Procuremos fazer obras de penitência, como o Senhor tão generosamente nos propõe. Estamos ainda em tempo de salvação, mas esse tempo é breve e chegará uma altura em que já não haverá espaço para aquilo que hoje é para nós tão fácil e tão acessível, sobretudo através do sacramento da reconciliação e penitência. Dizem-se também que este texto nos fala de tolerância. Hoje em dia fala-se muito de tolerância. E é bom que a sociedade moderna seja mais tolerante do que outras sociedades em que, porventura, havia uma atitude mais rígida e, por isso mesmo, também era mais difícil praticar a misericórdia e até mesmo a caridade. Mas não devemos confundir a tolerância com a indiferença, nem com o relativismo. Tolerar não quer dizer que tudo é bom, não quer dizer que é indiferente, que todas as coisas têm o mesmo valor, que não existe o bem e o mal. Não, tolerar é, pelo contrário, reconhecer que há coisas que estão mal, mas, embora estejam mal, são um mal menor e, por isso, devem ser admitidas, por razão de um bem maior. Por exemplo, se houver liberdade de imprensa, algumas pessoas vão aproveitar isso para espalhar boatos e rumores, as famosas fake news. Mas é preferível que haja liberdade de imprensa e isso possa acontecer, do que não haja, pura e simplesmente, liberdade de imprensa. Há liberdade religiosa? É bom que haja liberdade religiosa para que, assim, cada qual possa escolher a relação com a qual mais se identifica e possa conhecer a verdade, possa conhecer o Evangelho e a Igreja possa realizar aquilo que é o seu trabalho. Mas, claro, algumas pessoas, se calhar, não vão escolher nada ou algumas pessoas, se calhar, vão escolher mal. Por isso, temos que tolerar, sem dúvida, a liberdade de imprensa, mesmo sabendo que corremos o risco de favorecer os boatos, os rumores ou as fake news. Temos que também permitir a liberdade religiosa, mesmo sabendo que religiões que não são verdadeiras vão aproveitar-se dessa liberdade para espalhar os seus erros. E podemos sempre evitar a indiferença, sabendo corrigir com caridade. Devemos ser compreensivos com as pessoas, sejam quais forem, mas devemos ser intolerantes com o erro ou com o pecado. Uma coisa é amar a pessoa, respeitá-la, reconhecer a sua grandeza e a sua dignidade, como Nosso Senhor sempre fez e por isso se dava com os publicanos e pecadores. Mas outra coisa seria transigir com o erro. Isso não seria uma ajuda, pelo contrário, se farmos-ia a nós também, cúmplices do mal. Nosso Senhor nunca aceitou o erro, Nosso Senhor nunca aceitou o pecado, embora tivesse sempre compreensão para aqueles que erram e para todos os pecadores, como tu e eu. Toda graça, meu Deus, são supósitos, afetos e inspirações que me gasto nesta meditação. Peço ajuda para os morrer em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedem para mim. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedem para mim.